Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa Hoje chegou o grande dico, o Alpha vai mostrar pra vocês a fogueirinha, né galera? Como é que funciona o negócio da fogueirinha aí, pra você raidar com as fogueiras Enfim, galera, você tem que ter na sua mochila, galera, pegar todo o loot que você vai usar pra fazer as suas bombas, beleza? Se você for fazer C4, dinamite, essas coisas, tem que ter o pó branco ali, o explosivo Aqui eu vou fazer uma demonstração pra vocês, galera, é um servidor oficial que eu tô jogando, tá? Comecei por agora Tô com a outra conta logada aqui, que eu tô fazendo cartão com a outra conta Porque essa daqui fica saindo, né? Drop na conta principal, que é a do celular Fica saindo, então eu jogo na do emulador pra ficar fazendo cartão, né? Enfim, galera, agora aqui, ó, você coloca pra fabricar a fogueira Com madeira e com o seu material de bomba, você coloca pra fabricar as suas bombas, ó Vocês podem ver, galera, aqui, ó, você troca, ó, tá vendo? Se eu quero fabricar fogueira, você coloca na fogueira E se você quiser fabricar a bomba, você coloca na bomba, beleza? E quando ela encher todas essas quadradinhas aqui, galera, da sua mochila Quando encher todas essas quadradinhas de fogueira, qualquer coisa que encher Você vai, ele vai travar, tá? Ele não vai mais fabricar Ou seja, se você morrer, vai tá lá pra fabricar e vai ficar travado Você não vai perder nada do que você tem na mochila, é, pra fabricando, beleza? É assim que você consegue raidar uma base sem perder loot nenhum, beleza, Drop? Então agora aqui, galera, tem uma basezinha aqui que eu tinha deixado já uma cama Já tinha até colocado duas bombas aqui, faltando uma só na porta Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer Agora aproveitando a mesma coisa, aproveitando a mochila, é, as fogueirinhas que eu tenho na mochila Que eu tô usando pra poder fabricar no lugar das bombas Eu vou usar elas também pra poder descobrir aonde tá o gabinete Vou mostrar isso pra vocês como que funciona, tá? Essa quadradinha aqui, galera, é uma base até, ela fica mais difícil pra você descobrir Porque ela, as fogueirinhas, elas ficam praticamente a mesma distância, né, galera? Mas eu vou mostrar pra vocês, tentar entender mais ou menos aqui Depois eu mostro lá na base de novo, é, com as fundações no chão, beleza? Deixa eu matar esse bootzinho aqui, eu tô precisando de material na base Ah, eu fiquei off on, né, galera? Quando eu tô falando pra vocês do teste da base que ninguém tem coragem de raidar Os platinoffs que vieram raidar o Alphabay e quebraram os baús sem nada, galera Os baús vazios Enfim, galera, o servidor tá muito insano, Drop? É esse servidor aqui que eu tô jogando, tá? Não é um servidor oficial, é um servidor padrão, normal Não é um servidor mod, quer dizer, é um servidor oficial, normal, padrão, civil, tá bom? E aí, servidor aqui que eu tô jogando pra vocês É o servidor que eu tô... Ó, outro boot, meu Deus Vamos pegar, tem que matar material Pegar material, tem que colocar... Como eu tinha que deixar duas forjas dentro da base, né, galera? Duas forjas grandes Os caras quebraram as forjas, eu não quero usar o material da base que tá escondido Eu não quero nem abrir o lugar que tá escondido Eu só vou abrir pra colocar loot de bomba, essas coisas, né, Drop? Porque o loot normal da base, peça, seringa, essas coisas, tá tudo já guardadinho Tá tudo completo, os baús tem seis, dois, três, seis baús de material, tudo cheio, né, na base E um baú de só ficar separado só pras bombas E o gabinete tá junto com o loot, né, então Eu vou raidando as bases do servidor inteiro Os caras vêm pra raidar o alfa, não pega nada Fica arrependido, já consegui pegar uma bazuca deles Que eu loguei mais ou menos na hora que estava Bom, enfim, galera, depois eu falo isso agora Olha só pra vocês verem Quando eu tento colocar a fogueirinha, galera, olha só Ele não vai, ó, porque você tá no gabinete de outra pessoa Você não consegue construir Então você vai distanciando, ó, você vai se afastando Se afastando e vai clicando pra colocar É muito simples, galera, é uma coisa muito simples mesmo Aqui, ó, aqui eu consegui colocar, beleza Agora você olha a distância, galera, olha só a distância Ó, ficou longe, né Ficou meio longinho da parede, beleza Agora eu vou ir do outro lado da base Vou ir em todos os lados da base, galera Vou ver qual o lado que vai ficar mais longe O lado que estiver mais longe da fogueirinha É o lado que tá o gabinete, beleza O lado que tá mais perto da fogueirinha É porque o gabinete tá do outro lado contrário, beleza Porque você não consegue colocar nada no chão Perto do gabinete de outra pessoa Ó, aqui ficou mais longe do que lá, galera, ó Aqui ficou mais longe do que lá Ó, ali ficou mais perto, ó Tá vendo? E aqui ficou mais longe Ou seja, o gabinete tá pro lado de lá Eu já vou pegar esse Opa, paninho bom Beleza Ó, agora vamos ver do lado de cá Provavelmente aqui vai ficar mais longe também Se o gabinete estiver pro lado de lá Beleza Ó, ficou aqui, galera Ficou a mesma distância de lá, ó Ficou da mesma distância daquele outro canto Então eu tenho certeza que o gabinete tá daquele lado ali Tá beleza? Então o gabinete tá naquele canto de lá Em algum lugar daquele lado de lá da base Agora aqui provavelmente vai mais perto, galera Ó Foi mais perto, tá vendo? Foi a mesma distância da outra Ou seja, eu tenho certeza que o gabinete tá pro lado de lá, galera Tá vendo? Porque essa distância é mais perto, ó Se ela é mais perto, quer dizer que o gabinete tá mais longe Ou seja, tá do lado de lá da base Beleza? Vou fazer agora a fundação aqui dentro da... Lá na minha base, galera Vou mostrar pra vocês Eu vou aproveitar e trazer as bombas aqui Que eu trouxe seis bombas Pra poder colocar nas portas Nove bombas, acho que eu trouxe nove ou dez Pra poder colocar na porta, galera Pra ver como é que é... Como é que é essa basezinha aqui Se eu vou precisar de... De dinamite ou C4, essas coisas Pra poder já aproveitar pra raidar Apesar que o servidor tem um dia que eu entrei no servidor Já tem bazuca prendida Já tem rocket de alta Já tem C4, dinamite, pó branco Tudo, galera A roupa de estilo tem capacete, perneira E o peitoral só falta a bota Isso tudo, galera Foi o que eu peguei no raid, né? O counter raid que eu dei nos caras Que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, galera Os caras veio pra raidar o Alpha E infelizmente o Alpha tava online Aqui, galera, que eu mostrei pra vocês Tá vendo? A mochila tá cheia, ó Olha lá, encheu Ele fica desse jeito, fica travado, ó Não fabrica nada, ó A mochila tá cheia, ó Você não consegue fabricar nada Nem a bomba você não consegue fabricar, ó O que você tem que fazer? Você vem e esvazia o quadradinho da mochila, ó Pronto Você coloca no chão Aí você aperta em cima ali, galera E muda o que você quer, ó Ou então você pega e simplesmente Abra a mochila e joga fora Uma dessas coisinhas da mochila Tipo esvazia a mochila Um pouco da mochila E aí você consegue fabricar Normalmente, quando terminar de fabricar Continuar fabricando O quilo que você tá fabricando lá na mochila, beleza? Isso aqui, ó Olha lá, agora a bomba ficou travada Se você quiser fabricar de novo Eu vou ter que tirar mais alguma coisa da mochila, beleza? Então eu vou desvaziar na mochila e vou fabricando Vou desvaziar na mochila E assim, galera Você nunca vai perder suas bombas, tropa Nunca vai perder suas bombas Aqui era colocar uma bomba só Que eu já tinha colocado duas E acabei colocando duas ali, né? Acabei perdendo uma bomba aí Enfim Eu vim aqui só pra olhar mesmo a base Então de todo jeito não faz diferença Aí eu já sei que o Gabriel tá pro lado de lá Tá na direita Aqui eu já sei que eu vou usar steel Ou eu quero só ver se tá de ferro ou de steel E aí eu vou ver se compensa Eu vim pela parede ou pela porta, galera Aí buga a mira Beleza Aí tem mais uma porta Provavelmente vai ficar rodeando a base, né? Não vou nem mexer nesse aqui, galera Então eu vou vim pelo teto mesmo O teto provavelmente vai tá de madeira Provavelmente não Tá de madeira que eu vi que eu coloquei a torre lá E aí depois eu volto com a dinamite Que provavelmente o teto vai ficar de dinamite Tá de ferro E depois eu vou lá E estouro pelo teto Enfim, galera Agora chegando aqui na base Olha só Vou fazer de conta que isso aqui é uma fundação de uma base, beleza? Faz de conta que tem as paredes E faz de conta que isso aqui é uma base, galera É a fundação de uma base Tranquilo? Ué? Ixi, você deu o limite de fundação? Meu Deus do céu Tem que lá estourar um pouquinho de fundação da base Beleza Lembrando, galera Se você não for inscrito no canal Já se inscreve, bem Deixa o seu like Tamo junto, é nóis E compartilha o vídeo com seus amigos, né, bem? Não deixa de compartilhar Deixa o seu like insano Ó, olha o tono de fundação Liga, galera O muro eu não coloco, galera Aquele... Essa base foi tudo bem Pra gente pagar pra pouco material mesmo Eu coloquei a parte de cima do muro Já que o cara tava... É... E colocando Até coloquei esses espinhos de madeira Que é pra poder perturbar os caras, né? Que estavam vindo provocar o alfa Eles vinham sem loot nenhum, galera Eles acostumavam a ficar matando eles Matando eles E aí, de repente Eles vinham com loot na mochila E aí, de certo, eles pensavam Vamos acostumar ele matando nós sem loot E de repente nós aparece com loot E aí eu continuava matando eles normal, galera Então eu matava... Eles pensavam que eu ia desistir De ficar matando eles Porque eu sabia que eles não tinham nada E o alfa não desistia, né, bem? Quando ele chegava perto da base Eu peguei e biguei os rastreadores de uma vez Imagina que ele tava sem loot nenhum E quando eu fui ver Os caras tava full loot, galera Tava com bazuca, rocket, C4 Roupa de steel, enfim, galera Os caras tava full loot Veio pra raidar mesmo E acabou perdendo tudo Os caras já até quitou o servidor, galera Eu vou mostrar pra vocês depois Tem a base lá na ice No gelo Aqui, galera Aqui eu vou conseguir construir, ó Porque o gabinete é meu, tá? Mas faz enquanto o gabinete é de outra pessoa Eu podia até ter entrado com a costa do emulador aqui Pra mostrar melhor pra vocês, tá? Mas acabei esquecendo Enfim, mas aqui vai dar pra vocês entenderem direitinho Ó, o gabinete tá no meio, galera Como é que eu vou saber Se o gabinete da base inimiga tá no meio? Deixa eu colocar pra tirar isso aqui Não vou precisar mais Beleza Galera, se tiver no meio, ó Você vai colocar a fogueirinha E não vai dar pra colocar Vai aparecer Não pode construir o gabinete de outra pessoa Não pode, não pode, não pode Você vai afastando O site que eu mostrei pra vocês O site quando chegou naquela distância E você conseguiu colocar Beleza O gabinete no meio Agora você vai fazer em todos os cantos Galera, todos os cantos que você vai fazer, ó Nos quatro cantos da base Vai ficar a mesma distância Se ficar as mesmas distâncias Quer dizer que o gabinete tá no meio Agora eu coloco o gabinete no canto Como o Alpha sempre gosta de fazer, né? Colocar no canto da base Agora vamos vir pra cá, ó Aqui, galera Você vai conseguir colocar a sua fogueira Muito perto da base Por quê? Porque o gabinete tá longe Tá do outro lado da base Ou seja, você vai chegar aqui, ó Mais ou menos aqui Você já vai conseguir colocar, ó Entendeu? E agora do lado de lá, galera Você não vai conseguir colocar muito perto Você vai ficar muito longe Por quê? Porque você tá perto do gabinete Então quanto mais perto do gabinete Mais longe você vai colocar a fogueirinha Beleza? Quanto mais longe a fogueirinha Quer dizer que o gabinete tá mais perto Tranquilo? Se você conseguir colocar a sua fogueirinha Perto do lado da base Da fundação inimiga Quer dizer que o gabinete tá bem do outro lado Tá bem longe, né? Independente se a base for muito grande, galera Então quer dizer que o gabinete tá ou tá no meio ali Enfim, fica um pouquinho mais difícil você saber Principalmente se a base for 12x12 Aí você vai saber exatamente até mesmo A qual a fundação que a base tá Que o gabinete tá Ali, galera Tá vendo que aqui você vai conseguir Colocar mais ou menos nessa distância Muito longe, galera Aqui vai ficar mais longe ainda Porque você tá muito perto do gabinete Então você vai colocar a sua fogueirinha só longe, galera Porque você não pode construir Perto do gabinete de outra pessoa Beleza? E do lado de lá você vai conseguir Colocar mais perto da fundação Porque o gabinete tá pro lado de cá Tá longe de onde você tá Beleza? Aqui você vai colocar muito longe também, ó Provavelmente vai ser a mesma distância Daquele outro canto ali E aqui você vai ficar mais ou menos Longe assim, ó Beleza? Se ficar longe assim Você já sabe que o gabinete tá pro lado de cá E se ficar perto O gabinete tá pro lado de lá Beleza? Então esse é o vídeo, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito E pra mais vídeos E de dicas, né, galera Comenta aí Se você quer vídeo de link Mais vídeos de dicas E o vídeo vai ficando por aqui, galera Valeu e tchau Obrigado Fui E aí